Na segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral inaugura o chamado Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. O centro será comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Corte, a entidade terá o objetivo de combater as fake news na internet durante as eleições deste ano. Vão compor o centro junto do TSE, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Agência Nacional de Telecomunicações. Num comunicado, a Corte Eleitoral afirma que o objetivo dessa integração é agilizar a comunicação entre essas instituições e as plataformas digitais para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pelo plenário do TSE para a propaganda eleitoral. Ana, quero te ouvir. E vamos lembrar que quem vai presidir o TSE nestas eleições municipais será a ministra Carmen Lúcia. O ministro Alexandre de Moraes segue até junho, quando então passa o bastão para a ministra Carmen Lúcia. Cassio Nunes Marques assume a partir de 2026. Mas, pelo visto, Ana, o ministro Alexandre de Moraes deu um jeito de comandar o conteúdo da internet. De alguma forma, ele que vai presidir agora esse Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Uma linha aqui de título esse novo órgão. Ana, venha, por favor, mais uma vez. Como é que é o nome? Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Ou o Ministério da Verdade. Seria muito mais rápido e muito mais fácil de entender o que de fato é isso. É o Ministério da Verdade de George Orwell. Exatamente isso. Porque sabemos muito que funciona o termo desinformação, fake news. O que é fake news? O que é desinformação? A resposta é muito fácil. É tudo aquilo que a direita fala que eles não gostam. É a verdade. São os fatos. É a população que quer escolher o seu presidente. Os seus governantes. Tudo isso é fake news. Você perguntar, questionar sobre as urnas eletrônicas, ou sobre a vacina, sobre tratamento, ou sobre absolutamente qualquer coisa que eles não gostem, vira fake news. Sabemos muito bem como funciona isso. O que entra agora numa espiral aí de uma dúvida que vai girar até 2026 é o que pode ser falado até historicamente mencionando fatos históricos. Porque em 2022, nós vimos, todos nós somos proibidos de dizer que Lula é amigo de ditadores. Pois agora que ele é o presidente do Brasil, nós vimos já Nicolás Maduro passeando pelo Brasil, sendo inclusive o presidente Maduro por Lula, um ditador que está acabando com a Venezuela. a democracia não existe mais. Vamos aqui da principal opositora presa, agora um membro da sua campanha também preso, eleições muito estranhas. Nós vamos poder falar que Lula é amigo de ditadores? Ou não? Nós vamos poder falar que Lula comparou o que Israel faz na sua legítima defesa contra o 7 de outubro a Hitler, é o local? Ou não? Nós vamos poder criticar medidas tomadas durante a administração Lula no último ano? Ou não? Políticas sociais, políticas econômicas que deram errado e estão dando errado? A taxação desenfreada, os impostos que só aumentam. Nós vamos poder discutir a vida pública, política, social, econômica do Brasil ou não? A ministra Carmen Lúcia, aquela outrora, cala a boca, já morreu, ela já mudou completamente a postura. Em 2022, ela votou a favor da censura. Inclusive, iniciou o voto de uma maneira muito lúcida. Olha, parece censura. A nossa Constituição é muito clara contra a censura. E aí demos um suspiro de esperança. Meu Deus, a menina Lúcia vai defender a Constituição. E ela... Mas, até segunda-feira vamos censurar. Até segunda-feira pode. E essa segunda-feira, até 2026, vai passar toda essa eleição municipal. Essa segunda-feira, da Carmen Lúcia, vai ser exatamente tudo aquilo que eles achem que pode prejudicar os seus candidatos favoritos. Porque o TSE, assim como o Supremo Tribunal Federal, se tornou um tribunal político. E tudo aquilo que pode prejudicar os seus candidatos vai cair no balaio das fake news. Augusto, lembrando que essa iniciativa vai ser lançada amanhã no TSE e aí o ministro Alexandre de Moraes vai comandar. Esse centro vai fazer a ponte entre as Big Techs e o Tribunal Superior Eleitoral. O que a gente pode esperar de Alexandre de Moraes à frente desse centro contra a desinformação, Augusto? Esse pessoal vive em outro país, em outro Brasil. Então, vamos dar algumas informações. O Brasil tem o quê? Quantos municípios? Cinco mil e setecentos. Como é que ele vai acompanhar essas eleições municipais? Aí ele descobre que no interior do Acre, dois candidatos se acusam recíprocamente de ladrão. Um está errado. Qual que ele vai punir? Como é que ele faz para saber? Mas, o Lula, é isso que o Silvio lembrou, o Lula disse que a Venezuela é democrática. Por que ele está esperando, então, para punir, impeça o Lula de participar da eleição? Eu tenho lido o livro Direito Constitucional, estou lendo com lupa, do Alexandre de Moraes. Eu posso, a cada declaração dele, acrescentar um comentário que desmente o que ele está afirmando. Eu estou desinformando com qual dos textos... Que é fake. Qual é fake? Algum é. Então, é o seguinte, ele fala, ele escreve, a concessão do indulto coletivo individual e da graça presidencial é atribuição exclusiva do presidente da república. Gostemos ou não? Me faz isso que tem feito com o Daniel Silveira. Qual dos Alexandre de Moraes aí está desinformando o público? O que criou a prisão perpétua ou... Prisão que é como a meta da Dilma Rousseff. Não tem meta fixada, então não tem prazo. Fica preso até quando ele quiser. Um juiz do Supremo não pode julgar uma causa envolvendo a empresa que tenha no departamento jurídico a mulher do ministro. Aí a gente aqui, eu, por exemplo, afirmo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é ilegal, é inconstitucional. Eu estou desinformando ou estou informando? Então quem se considera capaz de dizer o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro ou não, em mais de 5 mil e tantos municípios, não está com a cabeça em ordem, não. Não está, não. Silvio. O Tribunal Superior Eleitoral não aprendeu nada com as eleições de 2022. A Ana bem lembrou daquele 20 de outubro de 2022 a resolução 23.714, quando o Supremo determinou a censura, o retorno da censura desde a redemocratização do país. E a ministra Carmen Lúcia, que vai presidir a Corte Eleitoral neste ano, foi quem deu o voto envergonhado. Olha, isso aqui parece censura. Aliás, isso aqui é censura, mas vai ser só dessa vez. A censura cirúrgica para livrar o Brasil da extrema direita, que desinforma, que comete fake news. Quem apura o que é ou o que não é fake news? Quem apura o que é informação ou desinformação, como Augusto Nunes acabou de dizer? Ministros da Suprema Corte têm o poder de vetar uma manifestação de uma sociedade livre, democrática, que tem direito de opinião, que tem direito de se manifestar. Como quiser. E, além das ruas, no mundo, à luz do hoje, também nas redes sociais. É claro que fake news praticada de forma deliberada, e aí sim se configura fake news, é passível de punição. É claro, porque o nosso Código de Processo Penal estipula isso. Existe crime de calúnia, crime de difamação. Isso tudo está muito claro. Mas o que o TSF faz neste momento é também avançar contra uma prerrogativa do parlamento. Porque o PL 2630 não passou. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, na figura do ministro Alexandre de Moraes, que não estará à frente da corte, mas deu um jeito de mandar, deliberar e continuar com a caneta na mão sobre este assunto, o tribunal invade uma prerrogativa do parlamento, uma prerrogativa do legislativo, como faz o tempo inteiro. Eles não aprenderam nada, nada com as eleições de 2022. Juiz não deve entrar em campo. Juiz deve ser isento. E quando há um desequilíbrio do certame para um dos lados, é porque o juiz não foi um bom juiz. O Partido Democrata americano adiou a audiência que trataria do sistema totalitário do judiciário brasileiro no Congresso dos Estados Unidos. É, pessoal, situação sinistra novamente no Brasil, né? Vamos ter, mais uma vez, pode ter certeza, tá? Não vai poder falar que o Barbudinho é amigo do amadurecido e dos amigos dos amigos do amadurecido. não vai poder falar que o Barbudinho é ex-presidiado. Novamente, vai voltar tudo aquilo, porque não faria sentido, se não fosse voltar tudo isso, não faria sentido algum o ministro comandar tudo aí de novo, como ele fez em 2022, né? Não faria nenhum sentido. Então, já estão se preparando para camuflar o Barbudinho, para deixar ele, para pintar ele de anjo. Só espero muito, muito, muito que essas pessoas que foram lesadas agora, porque muita gente foi lesada, mas muita gente mesmo. a picanha não chegou, né, a cervejinha não chegou, as coisas estão absurdamente caras no mercado, é, taxação do, 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 do shopping, é, muita gente deixou de comprar, taxar, agora que é taxar, os corre, os, vou, vou passar agora a notícia aqui, é, taxar os aplicativos, né, porque as pessoas, é, é, as pessoas, tá, gente, que vão pagar um aplicativo, ele não vai, ele não vai pagar nenhum centavo de imposto, tá? Quando, é, uma empresa, é, o governo aumenta o imposto sobre uma empresa, sobre um empresário, eu quero, contar um segredo aqui para, para vocês, especialmente para os esquerdopatas, o empresário, ele não paga esse imposto que o governo lançou sobre ele, tá? Ele aumenta o preço do produto e repassa para o consumidor, então quem paga o imposto não é um empresário, tá bom? Se tiver algum esquerdopatinho aí, é, amigo do amor, o empresário não vai pagar, porque eu vejo um monte de esquerdolândia falando, agora o empresário vai pagar imposto, porque esse é o governo dos pobres, aquele governo dos rios. não, esquerdinha, o empresário, ele vai só aumentar o preço do produto e repassar o imposto, o lucro dele vai ser o mesmo, ou ele pode até tirar uma gordurinha a mais aí, né, alguns centavinhos a mais em cada produto, com o aumento do imposto, ele coloca ali um troquinho a mais, para ele ter até um lucro maior. Então não ache você esquerdinha que o governo tá achando algumas empresas aí, eles vão ser prejudicados, não vão, tá? É tanto que não vão que quem tá pagando esse, quem vai pagar esse imposto aí da Shenshop é a gente que compra, muita gente, deixou de comprar, parou de comprar, caiu as vendas, foi a quase zero, né, tá aí, é, a população sendo prejudicada mais uma vez, né, é assim que eles trabalham, é assim que funciona o sistema, tentar derrubar o país, falir o país, pra ter o controle da massa, é só assim, você não consegue o controle da massa com a população com o QI elevado, primeiro, né, e com a força no bolso, se tiver o QI elevado e muita gente com força, essas pessoas vão acabar não olhando pra minoria, não é que não deve olhar, mas do jeito que o governo olha, né, tem que olhar pra minoria, mas do jeito que o governo fala e ele só olha, né, só um discurso, ele não faz nada pela minoria, ele só traz um discurso e é um discurso que não vale de nada, né, no final das contas. Trump declara guerra ao Facebook e a empresa Meta, derrubando as ações da empresa em aproximadamente 60 bilhões de dólares. isso, é isso mesmo, essa é a força do Trump, né, é a força que o cara tem e por isso os esquerdinhos tão malucos com a possibilidade desse homem voltar. Se ele abre, gente, uma plataforma hoje, ou ele abre um canal de TV, mano, ele arrebenta, esse cara tem um poder absurdo. Então, muita gente tá vendo que isso hoje é uma arma, né, as redes sociais se tornou uma arma, mas muito poderosa, tem mais poder do que é uma arma de fogo, a informação. Então, esse cara tem um poder em mãos, tá, absurdo, igual, igual não, né, ele é muito mais do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é nível Brasil, ele já é meio que nível mundial, né, então o homem é muito forte, tomara que ele consiga essa vitória lá, a probabilidade dele conseguir é grande. ele, esse aqui do pastor, né, perde dez mil seguidores após o encontro com o ministro de Lula. Estranho, né, que não era pra perder, sendo que um ganho, era pra ele ganhar mais dez ou vinte, porque ele teve esse encontro, porque aí os esquerdonildos, os esquerdonildos, era pra, não, já que você fez isso agora, eu que vou te seguir, era pra ele ganhar de novo, né, esses seguidores, mas não é assim que tá acontecendo, né, estranho, 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 ministro Gilmar Mendes afirma haver acordo entre traficantes e evangélicos. Será que ele afirmaria haver outro tipo de acordo? Sei lá, soltando aí bandido, devolvendo helicóptero, mansão pra traficantes, o que ele acharia disso? Será que alguém teria coragem de perguntar também, né, o que eles achariam disso? Pai, o que que o senhor acha aí de soltar aí traficante, devolver helicóptero, devolver mansão, de boa, assim, sem perguntar o que que o cara tá, mas já que, no mínimo, ele tinha que declarar renda, declarar de alguma forma, vai declarar como o que? Vai declarar como o que, né, é aí que fica a questão, né, no meio de tá atacando aí os evangélicos, é uma, é algo sem noção, isso aqui é algo até meio que sem noção, né, é, é, é muito sem noção, esse tipo de afirmação aqui. E essa aqui, governo, que é regulamentar entrega de e-commerce para fortalecer os correios, olha aí, ó, mais uma vez, né, governo jogando do seu lado, não joga do lado do povo, eles não querem defender o povo, querem defender eles, né, Gilmar Mendes defende criação de comissão da verdade sobre o Lava Jato, há coisas nebulosas que precisam ser esclarecidas. Não, não tem nada nebuloso que precisa ser esclarecido, gente. As investigações ocorreram lá atrás, a Polícia Federal prendeu quem tinha que prender, mas eles, né, que estão ligando aí cristãos a traficantes, soltaram esses bandidos, né, soltou o Cabral, soltou N bandidos aí, e os caras estão lá com o dinheiro, e alguns vão poder até pedir o dinheiro de volta, porque os caras foram inocentes, quem é inocente não tem que devolver dinheiro, né, então eles têm o direito de pedir o dinheiro de volta. É o Brasil. Fico por aqui, não saio sem deixar o seu like, se ainda não for inscrito, dá essa força aí pra gente.